A CIDADE NO BRASIL Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pedaço desamor Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein Oh, 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 oh Shut up Henry M.F. e o de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração geloado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Vem escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as outras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de papel barato Os pênis fumaçados E num recado ser Numa paixão de contos liberados Você é Julieta e eu, seu rameiro O amor proibido em sigilo Solta a voz, vira aí Você é minha sonha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Aconteceu Minha vista no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdade em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Nas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu, seu rameiro O amor proibido em sigilo Essa o Brasil inteiro vai cantar Solta a voz Você é minha glória E no final do tudo sou eu quem apoia Inventando o cego Mas isso me estranha Pra descontar as marcas desse nome Diz aí, vai! 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 O julho da Tomou Então não tenha Concha Saúde E Eu Que só Eu Sou Eu Pra descontar as marcas desse nosso amor E para por favor Pra que se abraçar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Yeah, 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 yeah Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, dar nos planos A gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você Pouco a bom Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, dá-me os planos Pra gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos de não mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter discosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter discosto Vou me desfazendo de você A mão tem que ficar aqui em cima Junte-se assim ó Yeah, yeah, yeah Vou me desfazendo de você Vou tocar Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Obrigado, Bruno E vivam esse sonho através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigado Sorriso maroto, Rio de Janeiro Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu não sei por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença Desde alguém que só te ama Vai aprender Da viver e da valor do amor De quem se ama Passou da conta, agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo, o Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Rádio, vai! Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Nessa vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra Você até agora não entendeu Você até agora não entendeu A que eu queria Então fala Essa aí? Nossa A gente morou, cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Água! O corpo, o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Esse seria o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Vai Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o seu orgulho Agora vai Sua mulher quer tirar uma foto com o Jocinho Não tenha medo, siga em frente Tira uma foto daquela moça Se olhar pra trás Você vai lá Vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto? A você viu Quem sabe Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti A minha vida Um beijar na boca de quem não Tá bem aí Só pra me machucar Vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você lhe dá O dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Sou andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Sou andou culpada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Sou andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Sou andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava O trouxa sou eu Que não valorizava O trouxa sou eu Que não valorizava Dá cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Ó, eu nem sei se você vai seguir sozinho Ou outro caminho Mas tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato As vias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar E dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é senhor Um sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar E dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é senhor Um sentimento assim Ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tudo que é bom durar tão pouco E nos dias ruins E nos dias ruins O tempo não passa Sem você aqui A vida é tão sem graça Dias que vem Dias que vão No meu coração Ainda tá você E ele nem quer saber De outra opção Não sei Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta Deixa eu entrar Só mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é senhor Um sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Só mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é senhor Um sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinho E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim Quiser seguir sozinho E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vai embora 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 Eu não esperava que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E quando sonha fala e ri Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura até Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O riso não é Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Agora torpe com essa Trocar um pra sempre por as vezes 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 Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal A boneca daquele jeito É o que eu escuto É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Matheus Fernandes Ela não tá me atendendo De jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de um sinal Tá ligando pra você Se eu ligar você me atende vai Baby Quem gostou faz barulho aí vai Faz barulho, vem, vem, vem Aconteceu Minha vista no meu lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu Em um quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu, seu rameiro O amor proibido Em sigilo Que a gente viveu Solta a voz Viva Você é minha glória E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Tô falando sério Pra que se apressar Em revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta E é o seu Romeu Com a mão proibir doenças E eu queria Essa o Brasil inteiro vai cantar Aê, solta a mão Você me arranha Que no final de tudo Sou eu quem me apanha Inventando sempre Mas eu sou estranha Traz as suas áreas Vai fazer filó Diz aê, vai Vai, por favor Tô falando sério Pra que se apressar Em revelar o sério Se existe sentimento Não é anotério Se existe sentimento Não é anotério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha por chantagem Me fazer refém Não venha por chantagem Me fazer refém Yeah Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar, não é tão fácil assim Dar nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar, não é tão fácil assim Dar nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você A mão tem que entrar aqui em cima Juntos assim, ó Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigadão! Sorriso maroto, Rio de Janeiro! Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me inscrevi Eu me inscrevi Te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Odeia a dor me maquiada É verdade E unutah É verdade Seu abilingi